É, minha gente, o discurso do Tadeu foi pesado, hein, cara? Vamos ver o discurso do Tadeu. Gabriel foi eliminado, 53% dos votos. Saiu, cara. Gabriel saiu e vida que segue, cara. É o que o Tadeu disse. Jogo que segue, nove dias não foi suficiente, né? Segunda chance, não bateu. Fazer o quê? Vida que segue, encerrado o assunto. Se liga nessa. Quem pagou pelos erros, aprendeu a lição que mudou. Será que nove dias são suficientes? Pelo menos pra mostrar que está num bom caminho. Não há uma resposta unânime. Mas nós temos uma votação. O paredão de hoje serve pra botar um ponto final nessa história e seguir com o jogo. Seguir com a vida. Quem sai hoje é você, Gabriel. Vida que segue, né, cara? Vida que segue, cara. Pra ser bem sincero mesmo, cara, eu lamento muito o Gabriel ter saído assim, num paredão desse. Tentou de tudo pra restaurar a imagem que ele autodeteriorizou, mas a vida que segue, cara. Aqui fora, espero melhor pra ele, que ele consiga reverter a situação, o estrago que ele deixou nele mesmo, né? Com uma das piores imagens que ele pode ter aí. Mas enfim, cara. Boa sorte, Gabriel. Você foi eliminado. Não jogou bem. E é isso que dá. Tamo junto e a noite.